Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho novo pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra olhar Mas escute o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos É Deus te escondendo E nem forças você tinha pra olhar Mas escute o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a sua fé Mas no processo mostra que contigo é A promessa passa no teste do tempo A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a sua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Ele está cuidando de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Ele vai cuidar de você